Julião! E aí Juan? Tá bem Julião? Eu tô bem graças a Deus! Vocês vão brabo! É então, já tá no seu volume Olha a camiseta colando no braço Entendeu? Camiseta B É nada Julio Pra ficar apertadinha É sério, Julio Trouxe os meninos aqui hoje Nossos meninos da base O outro aqui tá Uma beleza né Seu filhote! Não tá se aguentando em pênis Exatamente Eu já tô segundo de médio Vini Vini já tá mais animado Vini só tá comendo né? Eles só comem Vamos olhar pra ver quantos de massa eles estão Vini Você já tinha vindo aqui? Nunca né? Primeira vez de nossa vida Entendeu? Esse é o objetivo Última vez que eu vim aqui Eu tirei o sapato Não deu tão certo A última vez que eu vim aqui eu tirei o sapato Não deu tão certo Sem nenhum problema Sem nenhum problema Boca melhorou? Tem pouco Eu tamo rico Só minha lança Não vai conseguir pesar 18 18 18 18 18 Isso é muito bom Muito bom Isso é devido a que? Ah ele tá ganhando massa né? Tá conseguindo ganhar massa mesmo no processo de queima de gordura E aí Lembrando que o valor vai estar aproximado Porque os dois atletas não estão em jejum A gente precisa estar em jejum aqui pelo menos 4 horas E aí Tá certo? 6% foi o Ramonho Ah É o que manda a maturidade né? Vamos lá, vamos fazer umas coisas pra levantar Aproveitar a boa luz Isso Vamos lá Isso, mas tá no peito sempre Pessoal Pessoal 7 18 20 Puca Pessoal Tempo E assim Tempo o que é que é que é isso? não é o que é que é que é que é isso? não é o que é que é isso? essa foto ele parece que vocês breram parece que é a melhor resposta o que acontece agora você tem que mudar o físico do seco para o estriado para aparecer fibras mais profundidade depende agora de uma pele mais fina mais trabalho mas pelo peso corporal que você está só me dá uma expectativa de você já conseguir estrear batendo ali na categoria no alto entendeu 83 kg agora vamos mostrar os dados aqui dele 88.7 48.6 de massa só massa de gordura ele tá com 6 kg é por isso que você viu 6 ali ó massa sem gordura 82.6 é esse o dado aqui ó já chegou no dado se você secar tudo 82.6 tá no limite então tá no limite se você secar tudo sem perder nada de músculo ele já fica no limite aqui o percentual já tá bem baixo a taxa de metabolismo basal 29.6 percentual 6.9 em 7% de gordura a cintura né que a relação cintura o normal é de 80 a 90 dele tem 74 é isso a ver como a cintura do menino é amarrada e a taxa metabólica basal dele está em 2154 tá perfeito aqui ó não tem que ganhar nada de músculo não tem que perder nada de gordura é impressionante isso é muito bom e tem gente que a gente não evoluiu né exato exato nunca quando você quando chegou na casa pesava quanto na casa natural na base eu estava com uns 93 93 93 daquele jeitão né parecendo um baby beef ó mas eu estava costumam falar agora a gente não vai sair graças a deus eu vou procurar do pulcão com certeza parabéns totem gostando de ver até quantas semanas teremos novidades hein mini dinoo vini hein Vamos lá. Primeira vez aqui, o Rogério Balestrinho, diretamente do Santaraparay, Santaraparay. Como é que é? É uma mistura dos dois, né? Santaraparay. Santaraparay. 61,60 kg. A primeira avaliação, a gente tinha que ter uma quando você chegou, para comparar. A gente sabe o quilo dele, quanto você estava pesando? 52. 52. 10 kg, viu? Nossa, é peso, hein? É peso, viu? É mais para um jovem atleta natural. 18 anos. Você está com 18 anos agora? 18 anos. Quanto de altura? 164. 164. Pode aproveitar. Vai com a nova, né? Tá. Vai com a nova. 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 Boa, garoto. Ó, já melhor. Esse tipo desse. Você está mais importante, hein? Uhum. Tá bravo. Muito boa toda. Faz semi relaxado também, gente. Dá uma olhada na dorsal dele com uma brisa. Ó. Pode. Não é? Não é? A segura é minúscula, né? É. Vai lá. Expansão agora. É. Olha aí. O melhor também é pouco. O melhor também é così. O melhor também está treinando, hein? O peitoral melhor nada. Boa, ó, fechou os espaços, muito bom, cara, desde cedo pegando todos os fundamentos, eu acho que a gente pode melhorar a pose, expansão, coloca a cabeça pra trás também. Filho, ele tá junto com a cabeça pra trás, muita cara não faz isso. Tríceps, como evoluí, impressionante, coloca tudo com a tua perna pra lá, coloca pra lá, isso, só que isso aí eu troco pra frente agora, pra cá, aí gira pra cá, o aqui na regra, mais, mais. Infeite. Julgo. Boa! Tem a pose? Será que eu fiz na cabeça, né? assim isso parabéns vamos analisar agora aqui como estão os dados dele agora tá pesando 61.6 Tem 31.4 Só de massa muscular 6.6 quilos de gordura A mesma quantidade do Nizak Baixo Baixo Massa sem gordura 55 quilos Aí aqui Sua taxa de metabolismo basal 22.6 O percentual de gordura 10.7 Tá ótimo, tá muito baixo Cintulação Sua comparação de Sua relação cintura Anca 0.87 de 80 a 90 Tá perfeito E a sua taxa metabólica basal 1.558 Você não teria que ganhar mais nada de massa Nem perder nada de gordura Pra avaliação, você tá Um físico perfeito Evoluiu, né, Agilão? Evoluiu 10 quilos Inclusive, foi 10 quilos de massa Então, isso que é legal Não deu gordura em nenhum momento Tá com a pele um pouquinho mais grossa Assim, mas é mais retenção de líquido E ele não tá naquele aspecto cheio Mesmo por estar comendo bastante, né? Não, ainda tem... Você vê que a estrutura dele tá começando a aparecer melhor agora Os ombros estão mais largos quando ele chegou e não tinha Nessa distância Cintura escapular Então, agora que ele tá treinando Vai ficando cada vez mais evidente, né? Um físico mais atlético, mais muscular E é isso que a gente tá mostrando aqui pra vocês O quanto que um atleta pode evoluir natural Até chegar o ponto que o Mesac chegou na casa Pra depois iniciar um processo com hormônios E quando começa o processo com hormônios Você já tem um atleta que, de certa forma Traz uma maturidade E uma consciência corporal Que quando entra o esteroide Você consegue potencializar Todo o efeito de dieta e treino E aí você tem a transformação Que é o que tá acontecendo com o Mesac Então, daqui a oito semanas Nós teremos a estreia do Mesac Acredito que ele vai trazer uma condição suficiente Pra brigar pelas primeiras colocações E eu, minidinho, nessa caminhada que ele tá Eu acredito que Não no final da próxima temporada No outro ano você já está competindo Entendeu? Então, esperar 2022 Muito provavelmente no final De 2023 Você já tá no palco Bacana Entendeu? Então, isso Obrigado Obrigado, Samir Encerra o vídeo pra galera Mostra como você tá bom Já nas câmeras Então, é isso aí, pessoal Primeira vez que eu vejo Uma avaliação assim Com todos esses detalhes, né Porque eu sempre tô lá na casa Então, tô vendo a balança lá Só os 61, 62 quilos Mas nunca tinha visto detalhadamente assim Então, é isso aí Assim como eu e o Mesac A gente tá evoluindo Cada dia, cada semana A gente tá aqui pra isso Com a tese da base Base max E a gente tá aqui pra mostrar Que assim como eu tô começando agora A gente pode evoluir Pode evoluir Esse processo E o Mesac também Então, esse foi o vídeo Curte, comenta, compartilha aí E é isso aí, gente Valeu Bora crescer? Bora crescer, né? Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto